Fala galera, estamos começando mais um Ponto Ano aqui no FlamengoCast E hoje vamos comentar sobre a vigésima, vigésima primeira e vigésima segunda rodada que aconteceu no Brasileirão E talvez vamos fazer uma perspectiva do que vai acontecer nas próximas três rodadas, então vamos lá Bom, o Flamengo que continua aí na liderança isolada, conseguimos aí chegar ao final dessas três rodadas ainda com três pontos de diferença, né Tínhamos nove pontos para disputar e conseguimos, desse ponto conseguimos sete, o que é em tese bom Porém, com o empate do Flamengo dentro de casa para o São Paulo, acabou que perdemos aí aquela possibilidade de estar 100%, continuar 100% no Brasileirão Principalmente nesse retorno, né Foram duas vitórias e um empate, fizemos dois jogos dentro de casa e um fora contra o Cruzeiro Então vamos relembrar como é que foi, ganhamos de 2x1 do Cruzeiro lá na casa deles no Mineirão 3x1 para o Inter e também acabamos empatando com o São Paulo, a expectativa era que a gente ganhasse esses três jogos, né Principalmente dentro de casa, mas não foi de todo ruim, continuamos três pontos à frente O Palmeiras empatou com o Internacional, que era mais ou menos o que estávamos esperando, comentamos aqui no programa passado, né O Flamengo continua em primeiro com 49, o Palmeiras com 46, o Santos com 41, olha aí, estamos bem distantes do terceiro colocado Temos algumas análises interessantes para fazer desses três jogos, principalmente da questão do empate do Flamengo com o São Paulo dentro de casa, né Possibilitou que o Flamengo batesse um recorde do campeonato de pontos corridos Que teria sido aí o time com maior sequência de vitórias desde o início do campeonato de pontos corridos, né Outro ponto interessante também é que foi o primeiro jogo que o Flamengo não conseguiu fazer gol desde aquele jogo contra o Bahia Desde aquela derrota contra o Bahia, né, na volta após a Copa América Foi o primeiro jogo que o Flamengo simplesmente não marcou nenhum gol Antes isso, o Flamengo tinha marcado pelo menos mais de um gol, ou no mínimo um gol desde então E esse jogo contra o São Paulo é interessante ressaltar que tivemos três alterações do time titular, né Acabou que poupamos Rafinha, Felipe, Luiz e Gesso para o jogo dessa quarta-feira importante contra o Grêmio Principalmente tendo em consideração que eles são os que vão precisar fazer marcações muito fortes Então foi importante poupar eles para esse jogo, né Principalmente ali nas linhas, nas laterais de campo, será uma marcação muito forte na casa do Grêmio O Grêmio impõe, tem aquela característica de impor o jogo também Então, acabamos poupando a queda de nível em Felipe, Luiz e Rafinha Felipe, Luiz e Rafinha e Rodinei e René bem aqui, assim, aqui embaixo E o que lamentamos é que era importante que o Flamengo vencer esses três jogos Para criar esse distanciamento, essa gordura de pontos Porque o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense Sem alguns jogadores titulares, principalmente o Gabigol, o Rodrigo Caio e o Arrascaeta Por conta das datas da seleção, né, dos jogos da seleção Que o Flamengo aí acabou tendo esse desfalque muito grande Então, era importante que o Flamengo criasse esse distanciamento entre os outros colocados Para não correr o risco do Flamengo acabar perdendo esse distanciamento dos outros colocados Desde a volta da Copa América, o Flamengo enfrentou adversários muito difíceis Não tem tido facilidade nos jogos, no quesito de times, né, contra quem enfrentou Adversário contra quem enfrentou Não pegamos, pegamos alguns times, tipo, o Cruzeiro está lá embaixo Mas o além do Cruzeiro ainda é muito bom Se tratando que o Cruzeiro somente foi um jogo fora de casa Mas vencemos, o Cruzeiro não está nada bem Apesar de ter um time muito bom, já comentamos isso no programa passado também E enfrentamos o Inter e o São Paulo que está na parte de cima da tabela Apesar de que o Inter e o São Paulo se distanciou bastante do G4, né E principalmente do Flamengo Tem aí uma média de nove pontos atrás do Flamengo E para comentar um pouco sobre os outros times também Tivemos o Santos, que tinha aí talvez a sequência mais fácil para conseguir pontos E acabou que não conseguiu, né Ter um bom rendimento nesses três jogos Só conseguiu uma vitória em cima do CSA dentro de casa Perdeu para o Grêmio dentro de casa E conseguiu um empate com o fraco Fluminense Que foi uma coisa muito estranha Até dando ponto para o Fluminense de graça Assim como o Grêmio também, quando deu ponto de graça para o Fluminense perdendo Apesar de que o Grêmio tem sido isso nos últimos anos, né Abidicado do Campeonato Brasileiro Normalmente negando o Campeonato Brasileiro Se focando apenas na Libertadores E já entre o Palmeiras e o Inter Aconteceu mais ou menos o esperado O Palmeiras conseguiu boas goleadas Bons jogos aí E o empate com o Inter Que foi o que prevemos aqui, né Que seria mais ou menos o cenário ideal para o Flamengo Apesar de que a vitória do Inter seria mais interessante ainda Porque distanciaria pelo menos um ponto o Flamengo E impediria que o Palmeiras encostasse Tivesse apenas diferença de um jogo contra o Flamengo E o Palmeiras aí é o time que talvez mais ameace o Flamengo, né Mas é importante que tenha outros times na disputa também Por isso que eu acabo torcendo um pouco para que o Santos consiga se manter na briga Porque é importante que tenha outro time na briga além do Palmeiras Para não ficar somente Palmeiras e Flamengo ali Porque tem no outro time, na briga também Esses times precisaram brigar entre si Não só o Flamengo brigar com eles Então para que essa briga não fique só entre o Flamengo e os demais É importante que eles briguem entre si Para que uns tire pontos dos outros Assim como foi o Palmeiras no Internacional O Santos também Que vamos comentar sobre as próximas rodadas agora Para analisarmos os próximos jogos Vamos falar um pouco sobre a 23ª, 24ª e 25ª rodada Do Brasileirão Que serão rodadas muito importantes Porque teremos confronto direto entre os participantes da parte de cima da tabela O Flamengo vai enfrentar aqui a Chape Fora de casa O Atlético Mineiro dentro de casa E o Atlético Paranense fora de casa Que serão os jogos que teremos desfalques Por conta das convocações das seleções que já comentamos aqui Outra coisa importante também é analisar Que o primeiro jogo contra a Chape será pós-jogo da Libertadores Então não sabemos como será mais ou menos esse jogo Se o que pode ter acontecido lá Até porque o jogo é hoje no momento que esse vídeo vai ao ar O importante também é dizer que o Flamengo Por ter desfalques por conta das seleções Acabaram enfrentando dois adversários Teoricamente difíceis O Atlético Paranense Por ser fora de casa Por ter aquela força dentro de casa Como a gente já conhece, já sabe E aí Por isso era importante que Tivéssemos aquela gordura, né De pontos Por não saber como eles vão se comportar muito bem Jogando fora de casa Sem, com o time mais ou menos Reserva Pelo menos misto aí Foi mais ou menos o que aconteceu contra o São Paulo Então É importante Esperarmos E saber o que vai acontecer Disso aí E como eu falei Teremos confronto direto Dos times Da parte de cima da tabela Que vale a pena ressaltar Importante esses jogos Por serem jogos Que irão tirar Ponto um do outro Os times concorrentes Isso é muito importante Para o campeonato E para os que estão Na parte de cima da tabela Na vigésima terceira rodada Teremos Grêmio e Corinthians O Grêmio e Corinthians Apesar de estar um pouco abaixo Na tabela São times que Que vão tentar Chegar ao G4 Então é importante Essa briga entre eles Para que Haja Essa perca de pontos Entre eles, né Na vigésima Quatro Teremos dois jogos importantes Como Santos e Palmeiras Como aquilo que eu falei Em relação A importância De ter Disputa entre eles Bahia e São Paulo Bahia que está chegando Aí no G4 Que está brigando Pela parte de cima É importante que eles Consigam tirar pontos Dos times Que estão Que estejam Disputando Mais à frente E Corinthians E Atlético Paranaense São os que vão lutar Pela parte de cima Para uma vaga Na Libertadores E na vigésima quinta Teremos Inter E Santos, né Prevejo também Provavelmente um empate Pelo Inter também Não está conseguindo Fazer bons jogos Após as eliminações Acabou empatando Com o Palmeiras E prevejo mais ou menos Um empate Entre Santos e Inter Também Como eu previ No jogo passado E na simulação Aí eu creio Que provavelmente O Flamengo Não vai conseguir Fazer nove pontos Principalmente A questão dos desfalques Jogando contra o Atlético Paranense Fora de casa Então prevejo aí Sete pontos Para a gente Nessa disputa E devido a sequência De jogos Nessas próximas rodadas Eu prevejo aí Que o Inter Consiga Entrar novamente Na briga Do G4 Porque Para o campeonato Eu acho muito difícil isso Mas a briga Mais interessante Vai ser Esse terceiro colocado E o sexto e sétimo Que são as últimas vagas Para o Libertadores E como eu volto a ressaltar É importante que esses times Briguem entre si Para que o Flamengo Aí não tenha Essa pressão Acima das costas Do Flamengo Porque quem está Em primeiro lugar Tem teoricamente A pressão De manter sempre Uma sequência De bons jogos E de vitórias Para conseguir se manter Então como eu sempre achei O importante É como se chega No final Como o Flamengo Como tem o Palmeiras Que também tem Um elenco muito bom E acaba Sempre conseguindo vantagem Nos jogos Quando pega times Mais fracos Ou consegue fazer Bons resultados Até contra times Mais fortes É importante Que o Flamengo Tenha outro time Da disputa também Brigando entre eles Até para quando Que aconteça O jogo entre Palmeiras e Flamengo O Flamengo Busca apenas O empate Ou a tentativa De uma vitória Não esteja Desesperado Para conseguir uma vitória Então é isso galera Por hoje ficamos aqui Não esqueça de deixar O seu joinha Aquela coisa Se inscreve no canal Que teremos mais novidades E não se esqueça também De acompanhar nosso podcast Que vai lá Toda quarta-feira Estamos em todos Os agregadores Para podcast Para Android Iphone Escambar o computador O que você quiser Só acessar lá FlamengoCast.com Do BR E ouvir nosso programa Que vai lá Toda quarta-feira Sempre trazendo um programa Muito bacana para a gente Valeu? Saudações do Brunegro E nos vemos daqui a três rodadas E nos vemos aqui a próxima vez E nos vemos aqui a próxima vez